Pique Laser é irado! Não vale! Você tem laser de verdade e eu tenho um salsichão congelado. A vida é injusta, acelerado. Ai, gente, cuidado com o laser. A vida é injusta, acelerado. Ateca de salsichão! Ai! Vocês dois brincaram de pique laser? Não! Então por que a cerca está mais furada do que minha cueca da sorte? Foi o bebê Lulu. Não bota a culpa na boneca! Nora! Foi o bebê Lulu.